Feijãozinho delícia Já, já tem Quem gosta de feijão aí? Roupa lavando Primeira remessa de roupas Aqui são toalhas É dia de cuidado agora dos bebês, né Frederico? Olha, eu vou usar esses preenche-pulgas, piolhos e carrapatos Ele toma remédio Só que eu só quero prevenir mesmo Eu não vou dar o comprimido dele agora Vou deixar passar mais uns meses E vou aplicar esse remédio aqui neles E no Miguel também, que é o meu gato Muita roupa pra dobrar E guardar, né? Já tô lavando umas roupas É porque eu deixei acumular muita roupa, né? Seu ano que passou E agora eu estou começando a lavar e a organização Gente, eu queria saber Vocês varrem em casa de manhã, tarde ou noite? Não Manhã ou à noite? Responde aí na enquete, tá? Eu acabei de usar E é bem cheirosinho, gente Gostei bastante do cheiro Agora vamos ver se funciona Bom, eu tenho aqui essas pimentas Malaguetas E eu vou plantar hoje Já tá Aqui no Ceará tá um tempo bom pra plantar Como tá passando inverno por aqui O tempo de plantar é agora Então Partiu botar na terra Olha que delícia Feijão branco e feijão normal Misturado Feijão branco e feijão Feijão branco e feijão Feijão branco e feijão branco 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 Feijão branco e feijão branco